Hoje é dia 9, sábado, final de semana. Nós estamos aqui no bairro Planalto Serrão, na Serra, onde acontece um dos maiores projetos sociais do país. É o projeto Serra Cidadã. Esse projeto é descobrido pela Prefeitura Municipal. Ele tende a fazer vários eventos num só. Aqui a pessoa tem carteira de identidade, CTF, diretor, exame de vício, oftalmogista, clínico geral, PDA, tem que brincadeiras, a parte cultural. Então, parabenizar o prefeito Sérgio Injau, a toda a equipe da Prefeitura por esse projeto, que é um projeto maravilhoso. E eu, como deputado e representante do município, estou aqui para participar desse evento e nós vamos tentar mostrar o máximo possível. Esse é o trabalho do deputado no final de semana. Segunda-feira, nove horas, por nosso chefe. E aí, como é que você puder participar da linha do agente? Coloca, coordena. 10 horas. Quase tá cheio de bolas, 10 horas. Tá? Tá sacando. E aí? Onde é meu irmão? Tá parado? Tem que morar? Tem que morar? Tem que morar? Atenção Atenção O imaginário Deputado Federal Doutor Marato Bom dia Pansão Serrano é um prazer estar aqui primeiro, prefeito, eu vou cumprimentar os funcionários da prefeitura, que eu estava andando aí, nas tendas todos muito alegres, felizes, porque estão fazendo cidadania, então todos os funcionários estão aí trabalhando com muita alegria porque sabem que é importante pra população cumprimentar todas as mães que estão aqui, né parabéns a vocês, nós precisamos de vocês dos filhos de vocês vocês é a razão da nossa vida, eu também tenho minha mãe a minha esposa o dia de vocês é todo dia, mas amanhã é um dia muito especial cumprimentar aqui a Câmara de Vereadores a Sandra e o César Lunes parabéns Cezinha, a Câmara da Serra se vocês não sabem, foi eleita governador, a Câmara mais bem avaliada na grande vitória, estão devolvendo, vão devolver recursos, é isso que a gente precisa moralidade, transparência aí o Walter na Assembleia, meus parabéns ao grande amigo Vandinho, trazendo recursos pra cá junto com o governo do estado a nossa vice-prefeita Madalena e a você Ricardo, eu gostaria que você agradecesse ao governo de vocês ao governador Paulo Arturbe nós estamos vendo aqui na Serra as escolas saindo é o Transcorro, é o futuro Dório Silva é as estradas, é o saneamento básico quer dizer, um carinho com você e o governador com o município da Serra a Serra é uma população grata e vai saber reconhecer isso em 2010 quando vocês vierem aqui pra gente decidir o futuro do nosso governo sendo você um candidato a governador nós vamos retribuir isso em votos que vocês estão fazendo e quem faz na Serra merece depois dizer também pra você, Sueli, como mãe e agora, o ano que vem nós vamos ter um netinho aqui netinho aqui né, de Sueli Vindigal vai ter o ano que vem aqui nesse palanque também parabéns a vocês aí né, felicidade e pra mim, Sueli é um orgulho muito grande estar naquela casa de vez com você nós dois estamos lá a todo momento brigando pelo Espírito Santo nós estamos brigando pelo município da Serra pelo Estado pelos menos favorecidos brigando agora eu e Sueli pelo aposentado pra igualar o salário brigando agora pra diminuir os impostos da geladeira do fogão brigando pra ter aí o material de construção diminuir e sempre eu e Sueli que é um prazer é um orgulho estar junto com você naquela casa de lei e Sueli foi um prazer muito grande eu agradeço e a você meu irmão meu amigo Vindigal a data de ontem eu não quero viver pra continuar tantos anos contando essa data você tem que ser eternizado que nós precisamos de você os 410 mil habitantes da Serra precisam de você tá certo eu preciso de você Sueli Ricardo todos que estão aqui nós precisamos da sua amizade do seu carinho da sua fraternidade meu irmão e Deus continue iluminando você essa pessoa diferente você é diferente você é humano você é carinhoso você sabe conversar sabe estar com a gente e estar com você sem problema só estar perto de você a gente já ganha um dia então meu irmão Deus continue aí te iluminando cada vez mais a todos vocês um beijo no coração pai amanhã vamos cozinhar pra nossa mãe que eu vou fazer almoço pra minha esposa amanhã um beijo no coração de todo Dória do Pantanal olha Dória um abraço aí chegou a Dória então muito bem aqui vamos ouvir deputado federal doutor Manato registrando aqui a presença do vereador Dória do Pantanal e neste momento neste momento falando desse baixinho aqui esse baixinho aqui gente é uma pessoa extremamente importante na vida da Serra na nossa vida na vida do mandato que a Serra conferiu que o Estado do Espírito Santo deu a esse rapaz foi uma grave satisfação pra mim como deputado federal quando cheguei em Brasília e tive a oportunidade de conhecer o companheirismo do deputado federal Manato olha Manato aonde quer que eu vá ainda que você não esteja presente eu vou estar sempre honrando o seu nome porque eu sou testemunha do trabalho que você desenvolve lá em Brasília com compromisso de estar ajudando ao meu companheiro me permita modéstia nosso companheiro prefeito da nossa cidade esse é um dia especial vocês já notaram quero saudar a esse baixinho aqui esse meu amigo meu amigo meu companheiro estudamos juntos fizemos faculdades juntos e Deus permitiu que pudéssemos nos encontrar na Serra eu como médico da prefeitura da Serra e ele como diretor do hospital da Silva depois eu tive o prazer de dar o título de cidadão serrano pelo trabalho que ele desenvolvia lá no hospital do homem Silva depois eu consegui contratá-lo porque tem que ter muita bala na agulha para contratar um homem desse para ser nosso secretário de serviço do nosso segundo mandato depois ele passou a ser o nosso deputado federal eleito deputado federal o mandato hoje não é somente o deputado federal da Serra ele é da Serra ele é do Espírito Santo e que me anima muito o manato também ajuda a meu companheiro meu presidente Lula a governar esse país quero aqui saudar você manato São 12 horas e 30 minutos nós estamos encerrando essa primeira atividade pela parte da manhã um maravilhoso Serra Cidadã em que foi louvado a Deus foi feito a gratidão participação do vice-governador Ricardo Ferraz Sérgio Vigal a deputada federal Sérgio Vigal o bandinho o sargento volta a vice-prefeita Madalena Luiz Carlos Moreira os vereadores e eu também nessa presença muito obrigado e vamos continuar o dia ainda tem muita atividade E aí E aí